Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 3 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Para hoje, a energia de Aquário está se apresentando com uma mistura vibrante de oportunidades e desafios. Aqui está uma interpretação detalhada com base na mensagem do vídeo. Hoje, os guias espirituais de Aquário estão enviando a você sinais claros de que algo monumental está prestes a acontecer. Você pode estar à beira de uma grande celebração ou uma conquista significativa em sua vida. Você pode estar esperando uma mudança de carreira, uma proposta ou até mesmo uma surpresa em suas finanças. Este é um momento em que seus desejos e vontades estão a caminho de serem realizados, desde que você mantenha seu foco no que pode controlar e deixe de lado o que não está em suas mãos. A mensagem-chave hoje é abrir mão do controle sobre o que você não pode mudar e focar no que você pode gerenciar. Isso inclui não forçar situações e, em vez disso, estar aberto às sincronicidades e oportunidades que surgem naturalmente. Às vezes, tentar forçar a realidade apenas diminui a frequência dos seus desejos. Em vez disso, concentre-se em aumentar sua energia por meio de pensamentos positivos e ações inspiradas. Uma dica prática é encontrar seu gatilho de felicidade. Algo que faz você rir ou traz de volta um humor positivo quando você se sente preso em energias negativas. Pode ser uma memória agradável, um animal de estimação ou qualquer coisa que faça você se sentir bem. Este truque pode ajudar você a limpar energias negativas e atrair vibrações positivas. O caminho para seu alinhamento mais alto envolve agir com autenticidade e clareza. Primeiro, certifique-se de que você está alinhado com seu verdadeiro eu e seus desejos. E então, tome uma atitude. Visualizar seu sucesso é a chave. Imagine pessoas que você admiraria no seu lugar e como elas vivem suas vidas. E use essas imagens como inspiração para seu próprio caminho. Você pode enfrentar dificuldades para tomar decisões devido à falta de autoconfiança. A solução é confiar mais na sua intuição do que na sua mente lógica. Intuição e sentimentos são seus melhores guias quando se trata de tomar decisões importantes. Permita-se sentir e confiar em seus instintos em vez de analisar demais. Hoje, você também é lembrado de que a liberdade é uma escolha que você faz diariamente. Use seu poder para mudar seus pensamentos e perspectivas. Ao mudar sua percepção dos desafios diários, como trânsito ou clima, você pode influenciar positivamente sua experiência. A chave é ter pensamentos novos e positivos que o levem a um resultado mais elevado. Por fim, confie que oportunidades e abundância virão até você quando estiver pronto. Confiar em si mesmo e em suas habilidades é essencial para receber as bênçãos que o universo tem reservado para você. Lembre-se, tudo o que desejo está a caminho de mim é uma afirmação poderosa para atrair o que você busca. Hoje, a mensagem final é agir com amor e confiança, sabendo que o universo está do seu lado e apoiando você em cada passo do caminho. Mantenha sua frequência alta, acredite em si mesmo e deixe as oportunidades fluírem até você. Leitura de tarô de hoje para seu signo As de espadas Esta carta simboliza clareza mental e verdade que está emergindo à superfície. Hoje, aquário, você pode encontrar a resposta para uma pergunta que o manteve em um estado de incerteza. Esta descoberta pode ser libertadora e permitir que você tome decisões informadas. Rei de ouros Representa estabilidade e segurança material. Você pode receber notícias positivas relacionadas ao seu trabalho ou finanças. Este rei o encoraja a manter uma atitude prática e firme, confiando em suas habilidades para lidar com situações financeiras com sucesso. A lua A lua traz consigo uma energia de confusão e medos subconscientes. Você pode se sentir incerto sobre um projeto ou decisão. É importante que você reserve um tempo hoje para refletir e enfrentar esses medos ocultos, pois só então você será capaz de seguir em frente com confiança. Quatro de copas Esta carta sugere uma sensação de insatisfação ou monotonia. Você pode se sentir preso em uma rotina ou em dúvida sobre a direção da sua vida. O quatro de copas o incentiva a se abrir para novas oportunidades e não deixar que os medos o impeçam de aproveitar o que o universo tem a oferecer. A torre Embora esta carta possa parecer alarmante, ela representa uma transformação necessária. Hoje você pode vivenciar uma mudança abrupta ou a revelação de uma verdade chocante. Este evento, embora desafiador, o libertará de situações que não lhe servem mais e permitirá que você se reconstrua com uma base mais forte. Aquário Hoje é cheio de revelações e mudanças significativas. O as de espadas e a lua indicam que você finalmente verá claramente uma situação que lhe causou confusão. O rei de ouros lhe dá a garantia de que, com foco e determinação, você alcançará estabilidade em seus assuntos financeiros. No entanto, o quatro de copas o avisa para não cair na apatia e o convida a se abrir para novas possibilidades. A torre marca um ponto de virada, eliminando o antigo e permitindo que você avance em direção a uma vida mais autêntica e gratificante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. E assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, a energia financeira de aquário é fortemente influenciada pelo universo. É um momento em que seus esforços e manifestações anteriores começam a dar frutos. Se você estava esperando por uma oportunidade de progredir em sua carreira ou receber um bônus, este pode ser o dia em que você verá esses desejos realizados. Você pode descobrir que uma sincronicidade surpreendente o leva a um novo projeto ou a uma fonte inesperada de renda. A chave para atrair abundância hoje é abrir mão de qualquer necessidade de controlar resultados específicos. Em vez disso, concentre-se em manter uma mentalidade positiva e aberta. Lembre-se de que o universo funciona de maneiras misteriosas. E o que você pode perceber como um obstáculo pode, na verdade, ser uma oportunidade disfarçada. Mantenha sua energia alta e seus pensamentos focados na prosperidade. Um truque útil para manter uma boa energia financeira é encontrar seu gatilho de felicidade. Pode ser uma lembrança agradável, um animal de estimação ou até mesmo uma conquista passada que o faz sentir-se orgulhoso. Ao focar nessas fontes de felicidade, você eleva sua frequência e se alinha melhor com as vibrações da abundância. Por fim, confie em seus instintos financeiros. Se você tem um palpite sobre um investimento ou oportunidade de carreira, siga essa intuição. A confiança em si mesmo e em sua capacidade de atrair riqueza é essencial. Mantenha sua visão clara e seus objetivos em vista. E permita que o universo o guie em direção à prosperidade. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de agosto são No reino do amor, Aquário está em uma fase de grande potencial hoje. Se você está em um relacionamento, é um momento perfeito para fortalecer os laços com seu parceiro. Uma comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer mal-entendidos e planejar o futuro juntos. Se há algo que o preocupa, este é o dia ideal para falar sobre isso e buscar soluções conjuntas. Para os solteiros, as energias do dia sugerem a chegada de uma nova conexão significativa. Pode ser alguém que você já conhece ou uma pessoa completamente nova entrando em sua vida. As sincronicidades estão trabalhando a seu favor. Então fique de olho nos sinais e oportunidades de encontros casuais. A chave é estar aberto e receptivo a novas experiências e pessoas. O conselho de hoje é deixar de lado quaisquer expectativas rígidas sobre como seu parceiro ou relacionamento ideal deve ser. Às vezes, as melhores conexões acontecem quando você menos espera e de maneiras que você não imaginou. Confie que o universo lhe trará exatamente o que você precisa na hora certa. Por fim, trabalhe para manter uma energia amorosa e positiva. Encontre pequenos momentos de felicidade e gratidão em sua vida diária e permita que esses sentimentos sejam refletidos em suas interações amorosas. Amor e felicidade são frequências altas que atraem mais do mesmo. Então concentre-se em cultivar esses sentimentos em sua vida diária. No trabalho, na frente da carreira, hoje é um dia crucial para a aquário. As cartas sugerem que você está em uma posição favorável para receber reconhecimento e avanços significativos. Se você estava esperando por uma promoção ou um projeto importante, este pode ser o momento em que tudo se alinha a seu favor. É essencial que você confie em suas habilidades e permaneça firme em seus objetivos. A chave para o sucesso na carreira hoje é alinhamento e ação inspirada. Primeiro, certifique-se de estar em sintonia com seus objetivos e valores profissionais. Quando sentir esse alinhamento, tome uma atitude decisiva em direção ao S e seus objetivos. Não se deixe intimidar pelos desafios. Em vez disso, veja-os como oportunidades para crescer e provar a si mesmo. Também é importante manter uma mentalidade positiva e visualizar seu sucesso. Imagine como seria um dia na vida de alguém que você admira profissionalmente e use essa visão como inspiração para suas próprias ações. Essa prática não apenas motiva você, mas também ajuda a atrair as oportunidades certas. Por fim, lembre-se de que a autoconfiança é essencial. Se você tem dúvidas sobre sua capacidade de realizar algo, lembre-se de todas as realizações que você alcançou até agora. Use esses sucessos passados como uma base para construir sua confiança e seguir em frente com determinação. O universo está do seu lado e apoia você em cada passo da sua jornada profissional. Saúde A saúde é um aspecto crucial para o aquariano hoje. O bem-estar físico e mental estão profundamente interligados e é importante que você cuide de ambos. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é essencial para manter sua energia e humor em níveis ótimos. Evite alimentos processados e concentre-se em refeições frescas e naturais que nutrem você e fazem você se sentir bem. Exercícios regulares também desempenham um papel vital na sua saúde hoje. Você não precisa de um regime de exercícios extremos. Até mesmo atividades moderadas como caminhada, yoga ou natação podem ter um impacto positivo no seu bem-estar. O movimento não só melhora sua saúde física, mas também libera endorfinas que elevam seu humor e reduzem o estresse. A saúde mental é igualmente importante. Encontre tempo para relaxar e se desconectar do estresse diário. Meditação, ler um bom livro ou passar tempo na natureza são ótimas maneiras de recarregar suas energias mentais. Além disso, manter pensamentos positivos e praticar a gratidão pode melhorar significativamente sua saúde mental. Por fim, ouça seu corpo. Se você sentir que precisa descansar, não ignore esses sinais. Dormir o suficiente e se dar tempo para se recuperar é crucial para manter um equilíbrio saudável. Lembre-se de que cuidar da sua saúde é um investimento em seu bem-estar e felicidade futuros. Família e amigos. Hoje, os relacionamentos familiares de aquário são favorecidos por uma energia harmoniosa e compreensiva. É um bom momento para fortalecer laços com seus entes queridos e resolver quaisquer conflitos pendentes. Uma comunicação aberta e honesta será a chave para melhorar os relacionamentos familiares e criar um ambiente de apoio mútuo. Se houve tensões recentes em casa, este é o momento ideal para lidar com elas com paciência e amor. Ouça ativamente os membros da sua família e tente entender suas perspectivas. Às vezes, simplesmente estar presente e demonstrar empatia pode fazer uma grande diferença na dinâmica familiar. A chave para manter a harmonia em casa é encontrar atividades que todos gostem e que incentivem a união. Pode ser um jantar em família, uma noite de jogos ou até mesmo um passeio ao ar livre. Essas atividades não apenas fortalecem os laços familiares, mas também criam memórias positivas que durarão a vida toda. Por fim, lembre-se de que amor e apoio são essenciais em qualquer relacionamento familiar. Expresse sua gratidão e apreciação por seus entes queridos com frequência. Pequenos gestos de afeição e apreciação podem ter um impacto significativo na força e coesão da família. Compatibilidade Hoje, Aquário encontra grande compatibilidade com Gêmeos e Libra. Essas combinações tendem a ser harmoniosas e cheias de energia positiva. Gêmeos, com sua mente curiosa e capacidade de adaptação, complementa perfeitamente a natureza inovadora e de espírito livre de Aquário. Juntos, eles podem criar ideias brilhantes e desfrutar de conversas estimulantes. Libra, por outro lado, traz equilíbrio e harmonia à vida de Aquário. Sua natureza diplomática e amor pela beleza e justiça ressoam profundamente com a busca de Aquário pela verdade e justiça. Essa combinação pode resultar em um relacionamento profundamente satisfatório e equilibrado. No entanto, é importante lembrar que a compatibilidade não se limita somente a esses signos. Outros signos, como Ares e Sagitário, também podem trazer dinamismo e aventura à vida de Aquário. A chave é a comunicação aberta e o respeito mútuo. Finalmente, embora as estrelas possam sugerir certas compatibilidades, cada relacionamento é único. Confie na sua intuição e na sua capacidade de se conectar com os outros de uma forma autêntica e genuína. Relacionamentos baseados em respeito e compreensão sempre têm o potencial de florescer, independentemente dos signos astrológicos. Sua cor dá sorte hoje. A cor do dia para Aquário é azul celeste. Este tom suave e calmante pode ajudar você a ficar calmo e mentalmente claro durante todo o dia. Use esta cor em suas roupas ou acessórios para atrair paz e harmonia. A frase do dia Tudo o que desejo está a caminho de mim Esta afirmação lembra que o universo está trabalhando a seu favor e que seus desejos estão em processo de manifestação. Repita esta frase ao longo do dia para manter uma mentalidade positiva e atrair abundância para a sua vida. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!